Música Bora Plasma casta Tem o que aqui É uma coisa que boa que preste Não Pronto Agora tem esses caras aqui que vão perturbar muito Meu Deus do céu A galera tá insana Eles que se explodam Porque não é comigo E eu aqui Já fui meu brother Tem alguma coisa muito sinistra Quem é esse cara que tá atirando em mim? Tem um cara que tá atirando em mim com alguma onda É esse maluco É esse maluco que tá atirando em mim Com alguma coisa muito Maligna E aqui a gente vai atrás Do nosso Deixa eu ver Eu acho que dá pra pegar Será que tá lá rapaz? Aqui tem um baú vermelho Isso Isso Baú vermelho é sempre sucesso Vamos ver se tem alguma coisa que preste Vamos lá Meu Deus do céu Uhul Temos a Florentine Raridade Lendária Legal Dois elementos Slag Choque Dano básico Embaixo Tidior Comparado com a outra Da Moxie que a gente tava O dano dela é É bem mais baixo Bem mais baixo Mas causa dois tipos de dano Também né Não dá pra reclamar muito E o próximo é uma Corinthian Tudo bem Deixa quieto aqui Beleza Vamos nessa Ah vamos ver lá Oh Parada aqui Beleza Vamos testar nesse cara Tem um maluco aqui Perturbando Vamos testar ver se essa arma Consegue causar algum dano Ok Esse Goliath aqui Não Continua fraca demais Essa arma Não vou conseguir matar Nem esse Goliath com ela E o Goliath foi embora Nossa Tem alguém com flaca Meu pai amado Goliath Não Muito fraca Muito fraca Muito fraca Florentine mesmo assim Continuou muito fraca Vamos botar Nossa querida Plasma Caster Da Moxie Tem esse maluco aqui Nossa Tudo bem Vamos passar batido O trem Já foi o trem Beleza Agora eu vou querer ver Se eu consigo invocar O todo poderoso Vermívoros É isso que eu quero ver agora Se eu consigo fazer Pelo menos uma vez aqui Ao vivo com vocês Porque esse é o filho da mãe Que é difícil de aparecer Vamos nessa Nada interessante por aqui Tá de boa Na manha Onde é melhor ficar Aqui na casa da árvore Casa da árvore não Na casa menor Na casa maior Normalmente fico na casa maior Tá certo Vamos Opa Beleza 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 Junta a galera Junta a galera Junta a galera Vamos nessa Vamos subir aqui Na casa da árvore Porque daqui a pouco Vai ficar sinistro Isso aqui Ó cambada Venham pra cá Vocês venham pra cá Venham pra cá Não caí Não era pra ter caído Não era pra ter caído Já tá evoluindo aqui O filho da mãe Já tem doido Evoluindo aqui E eu tenho que vir pra cá Me proteger Porque senão vai ficar Intenso o negócio Bora Cadê os caras Cadê os caras Cadê a galera Cadê você Você Isso aí Isso Eu tô ligado Que o Mordecai Não tá ajudando Porque ele tá Perturbando Além da conta A galera tá perturbando Aqui Deixa eu ver aqui Ó Aparato Pra causar dano Ao longo do tempo Tem um pouco De munição Aqui Tem um pouco De munição Beleza É Cadê Cadê essa velocidade De evolução Que eu não tô vendo Cadê essa velocidade De evolução Cambada Cadê Cadê Ah O doido tá aqui Bora Evolui Evolui Cambada Vai Deixa eu ir mais Vark Meu Deus do céu Ah Que filho da mãe Ah Esse cara Esse cara Perturbou minha vida Não Morri Por que Vem Que foi Que eu morri Brincadeira Um negócio Desse Mas Invocar O Vermívoros É assim mesmo Tá com a groga Na mão Aqui Já tinha A galera Sinistra Ali Vamos ver Se eles Continuam Evoluindo Vamos 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 nessa Obrigado Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Explodir Isso aqui Acho que na outra Casa É mais fácil Manter a atenção Deles Então bora Pra lá Cadê Deixa eu subir Deixa eu subir Aqui Na manha Dá um Um Olé Neles Aqui Dá um Baile Neles Aqui Vamos Bora Cambada Vamos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Amado Meu Deus Meu Deus Meu Deus E você Fazendo o que Aqui Você Fazendo o que Aqui Cambada Vai E aí Opa Tem outro Ali Legal Tem outro Ali Esse BDS Vai evoluir Ou não vai E aí Três BDS Tá na hora De evoluir Né É Cambada Bora Evolua mais Aí Se não Matar todo mundo Três BDS Beleza Beleza Os caras Só tão Na perturbação Aqui Isso Opa Spyker Beleza Alguém morreu Foi Vamos 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 E aí Não vou Logar Nenhum O outro Morreu Também A Maya Tá com Essa habilidade Dela Fica Bastante Difícil Minha Nossa Senhora Jaca Aqui Ó Acho que a Maya Tá matando Muito Pessoal Essa Cloud Kill Não tá Facilitando A vida Não Tá Mesmo Você vê Que os inimigos Eu tenho Ficado dando tiro Mais ou menos Perto Mesmo assim Tem hora Que eu tô Ativando A Cloud Kill A nuvem Assassina Olha Dando Muito alto Tem um maluco Aqui dentro Ah Que filho da mãe Agora tem que matar Esse cara Agora tem que matar Esse cara Vá Morra aí Isso Foi Não tô invocando Ninguém aqui Deixa pra lá Outra hora Opa Nós temos uma Diabos é aquilo Madhouse Rabbit Madhouse Da Vladof Cadê Eu peguei Eu juro que eu peguei Aqui ó Rabbit Madhouse Da Vladof Feona Mas Vai ser isso aí Beleza Nossa Mãe do céu É bala pra tudo quanto é canto Beleza Vamos deixar esse negócio Pra lá Por enquanto Porque a Habilidade da Maya Tá matando os inimigos Eu tenho que trocar Essa habilidade dela Cloud Kill E não Entender que os inimigos Mal tão passando Do Super B10 Agora Aparecer Super B10 A habilidade dela É muito forte Se bem que vamos Vamos Matar esse Super B10 Já que ele é Brother Pode pelo menos Matar ele É meu amigo Agora Agora o bicho pegou Matar esse cara Não vai ser simples não O bicho Tá atacando terror Aqui Vamos Vamos Meu Deus do céu Só morra Morri 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 Filho da Mãe Eu acho Acho que pra matar Esse Super B10 Agora virou Questão de honra A gente tem que ir lá Matar ele Vamos botar As habilidades Deixa eu ver Vamos botar Nossa querida Maggie Que ela destrói Cadê Nossa querida Maggie Armas de fogo E Pronto Com isso já é o suficiente Super B10 ali Dando mole A gente vai Ah mas ele some Também Ele fica se limpando Vai 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 É o filho da mãe Cadê ele Quando ele entra debaixo da terra Ele fica Se limpando E aí é Muito complicado Erra Já morri Será que vai dar Não Ele fica voando Mas você vai dar Você vai dar sim Pra matar Não venha com essa não Só morra Beleza Cadê o maluco Vou usar você Como cobaia E o Super B10 Vai me ajudar A lhe matar Vamos Morra aí Vai 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 Cara é chato Esse cara Imagina o vermívoro Você imagina o Vermívoro Perturbação Que ia ser Cara chato Ele fica se limpando Pronto Pronto Vai 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 Quase lá Vai Deus Usa Foi Morreu Pode deixar cair Uma coisa interessante Dessa vez Não foi Dessa vez Não E você Vai me ajudar A sair daqui Nossa Mãe Do céu Só tem gente Com sangue No olho Aqui Meu Deus do céu Só tem gente Com muito Sangue No olho E nenhum amor No coração Tá Basta batido Porque a Maya Não está Boa para fazer Esse negócio A Maya está perturbando Mais que tudo A habilidade da Maya Está piorando As minhas chances Para conseguir invocar O psicopata Do Vermívoros Então deixa Quero Vamos usar Deixa eu ver Arma nova Deixa eu ver Florentine E não Essa Hawkeye Vamos usar Ela aqui um pouquinho E tem também A Fieber Essa Fieber Lentona Mas tudo bem Funciona também Vai matar ninguém Vai sim O ponto é esse A Fieber A Fieber A Fieber